Olá turma, aqui é o professor Roque Anderson e hoje a gente vai ver como trabalhar com interface na Unity. Então os elementos de interface, a gente consegue incluí-los utilizando GameObject, UI e aqui vão estar os elementos. Eu já mostrei no slide das aulas quais são os elementos, todos esses aqui da lista, e aqui eu vou mostrar cada um deles na prática. Vou começar colocando aqui o elemento de texto. Toda vez que a gente insere um elemento de interface junto é criado um canvas. Esse canvas é uma área gigante dentro do espaço 3D que é utilizado para criar a imagem que vai ser renderizada em cima da câmera. Então imaginem isso aqui como se fosse um grande adesivo que vai ser colado exatamente em cima da câmera independente do tamanho da cena. Então vou pegar um objeto 3D aqui só para a gente poder comparar. Então está aqui o objeto 3D, vou colocar ele na posição 000, então está aqui. Se eu clicar duas vezes nele, ele é extremamente pequeno comparado com o tamanho do canvas. Então o canvas é uma área que, na verdade, ela não existiria no espaço 3D, ela não seria vista no espaço 3D, ela usa o espaço 3D somente para existir e ela fica na frente da câmera. Ela não é renderizada pelo espaço 3D. Para isso, então, eu vou clicar no canvas, vou clicar aqui em 2D e aí a gente consegue ver o canvas como ele deveria ser visto. Então, eu vou centralizar ele aqui na tela. Estou evitando usar teclas de atalho para ficar fácil de ver o que eu estou fazendo. Vamos pegar aqui a ferramenta de mover. A ferramenta de mover o objeto geralmente é utilizada essa aqui, né? A gente tem uma especial para mexer com as coisas do canvas, que é essa. Então, com ela a gente pode mover o objeto, a gente pode escalar o objeto, a gente pode, se pegar aqui na beiradinha, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tem uma setinha especial que a gente consegue rotacionar também o objeto. Mas, ok. Aqui a gente consegue rotacionar por aqui também. Então, a gente também rotaciona ele. Bom, então, uma vez o elemento na tela, a gente precisa definir qual é a ancoragem desse elemento. Vou zerar ainda aqui de novo. Ele tem sempre um ponto de referência com relação ao canvas. Então, está aqui o nosso canvas, está aqui o ponto de referência dele. Clicando aqui a gente vai ver onde que ele está ancorado. Isso é importante pelo seguinte, se eu tenho um elemento de texto aqui e eu usar uma tela maior, observe que a distância entre o objeto e o ponto de referência manteve o mesmo independente do tamanho da janela. Então, se eu fechar um pouquinho essa janela, olha o que acontece, o elemento sai da tela. Se eu quero que esse elemento permaneça sempre na mesma posição, por exemplo, vamos supor que isso aqui é a pontuação e ela deve ficar nesse cantinho. Então, eu devo ancorá-la aqui no canto. Assim, eu posso mudar o tamanho da janela, que ele sempre vai ter a mesma distância da borda da janela, independente do tamanho dela. Então, é um recurso interessante trabalhar sempre com a ancoragem, que seria o ponto de referência baseado no canvas. Ok, então, sempre configurar a posição de referência. Outra coisa também que é importante é já definir qual é a resolução do seu jogo, principalmente com relação ao aspecto. Aqui a gente pode definir fixo o aspecto do jogo, por exemplo, aqui 16x9, 16x10, ou definir uma resolução mesmo em pixels. Inclusive, se não tiver a sua resolução aqui, é possível adicionar essa resolução. Vou dar um exemplo aqui desse texto, que está aqui no cantinho, quer dizer, que ele não vai sair daqui, que está com a resolução que está sendo utilizada por essa janelinha. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, Full HD, ué, cadê meu texto? Ele continua lá no cantinho, porém a resolução é tão grande que meu texto ficou menor. Na verdade, o que aconteceu não é que o texto ficou menor. Comparando ele com o tamanho da tela do dispositivo, o tamanho do texto é igual à tela que aumentou. Então, por isso que o texto aparenta ser menorzinho. Então, isso vai acontecer sempre que a gente muda de resolução. Vou aumentar aqui o texto mais um pouco e vou colocar uma resolução maior ainda. Estava com Full HD, eu vou colocar QHD. Olha, de novo parece que meu texto diminuiu. De novo, foi pelo fato que a minha resolução agora é maior. E se eu colocar 4K, vai ficar maior ainda. De novo, não é o texto que diminuiu. Olha só, o texto continua do mesmo tamanho. Mas aqui ele está aparentando cada vez menor, porque a resolução é maior. Tá, para que isso não ocorra, eu posso fixar o tamanho do meu texto. Olha só, voltei a resolução para o aspecto normal, ficou gigante. Então, vamos supor que eu queira que meu texto seja sempre desse tamanho. Então, eu posso colocar meu canvas para, em vez de usar o tamanho fixo para o pixel, um tamanho constante, colocar um tamanho escalável. Então, eu vou colocar aqui resolução 800 por 600. Essa métrica é importante definir antes de começar a fazer a parte de interface do jogo, porque aí toda vez que o artista for desenhar uma interface, ele tem que estar pensando que o canvas vai ser desse tamanho. Então, quando for abrir um GIMP, um Photoshop, usar essa resolução para definir o tamanho das coisas. Que aí elas não vão mudar de acordo com a resolução. Ou melhor, elas vão acompanhar a resolução. Vou colocar o texto aqui maior um pouquinho, só para a gente ver o que vai acontecer. Bom, o texto está aqui. Agora, eu fixei a resolução de 800 para 600. Se eu mudar isso aqui para Full HD, olha, nada acontece. Eu estou pegando aquele tamanho de 800 por 600 e escalando ele para Full HD. Vou colocar ele aqui para QHD. Olha, de novo, não mudei o tamanho da fonte. Vou colocar aqui para 4K. Então, também não aconteceu nada. Mas o que está acontecendo é que o texto está ficando cada vez maior. Ele está escalando para o tamanho da tela. Então, isso muda, sim, o tamanho do texto de acordo com a necessidade. O texto está um pouco menor aqui. O texto está mais um pouquinho menor aqui. E aqui ele está menor ainda. Olha lá. Eu estou usando uma resolução menor. Ele está acompanhando a resolução. Bom, entendido o canvas e entendido... Ah, o canvas também, outro detalhe interessante, é que ele é sobreposto sobre a câmera, como a gente falou. É possível usar o canvas também no espaço 3D. Aquele tipo de interface que acontece em cima do personagem, por exemplo, aquela barrinha de vida, que caminha junto com o personagem, é um canvas, mas aí não é esse canvas virtual, né? Que é colado em cima da câmera, mas um canvas que vai ficar ali no espaço do mundo real. Então, também é possível fazer isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, não. Ok. Falei aqui um pouquinho de como é que funciona a escala no canvas, falei como é que funciona a introdução de um elemento de UI aqui dentro da nossa cena. Agora, eu vou falar de cada um desses elementos. O primeiro deles é o elemento texto, que depois que a gente coloca ele, ele tem um componente texto. Observem que ele não é um GameObject que tem um transforme, então ele não sobrevive fora do canvas. Olha, se eu colocar aqui, reparem que ele não é visto mais. Ele precisa estar dentro do canvas para ser visível. Então, é sempre importante lembrar disso. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Cadê? Ele saiu aqui da minha tela. Deixa eu voltar ele para cá. Vou ver. Bom. E ele tem as propriedades dele. Da mesma forma que a gente viu o transforme, que tem posição, rotação e escala. Ele tem aqui texto, que vai ser o texto que a gente escreve. Olá, mundo. Ele tem o tipo de letra. O tipo de letra, vocês vão ver que não é possível escolher uma letra aqui. Justamente porque a Unity não tem as próprias fontes. Eu posso baixar uma fonte de um site de fontes grátis, por exemplo. Eu já até baixei aqui antecipadamente. E posso arrastar essa fonte para dentro da Unity. Ela passa a fazer parte dos meus assets. Posso pegar essa fonte. E arrastar aqui para a fonte. Ó, então agora eu consigo escrever isso em um estilo mais 8 bits. Se o texto não estiver aparecendo na tela, observe também se a área do texto está suficientemente grande para caber o texto. Aqui a gente tem o tamanho da letra. Aqui a gente tem negrito, itálico, sublinhado. Isso se a fonte permitir, né? Essa fonte provavelmente não tem esses estilos. Ah, tem. Itálico tem. A gente tem aqui permitir rich text. Rich text é uma propriedade que funciona parecido com o HTML. Eu posso colocar algumas tags aqui no meu texto para definir como é que ele se comporta. Por exemplo, se eu colocar essa chavinha i, i, barra, i e fechar. Aquele texto que está dentro desses i vai ficar em itálico. Se eu colocar b, ele vai colocar em negrito. Deixa eu voltar para a fonte arial que vai ficar mais fácil de visualizar. Olha lá. Então agora o o lá está em negrito. Está em bold, por isso b. Posso fazer ele ficar sublinhado. Underline. Deixa eu ver, underline não. Tem outras possibilidades também. Por exemplo, colocar cor. Color igual a red. E colocar final color. Sempre começa com a tag, no caso color. Termina com a tag color. Bold termina com bold. Itálico termina com itálico. E a cor aqui, o segundo parâmetro, o igual aqui, é para falar qual é a cor. Inclusive eu posso pintar uma parte do texto de uma cor e outra de outra. Vou colocar aqui blue, por exemplo. Barra color. Então, independente da cor do texto. Se desmarcar a opção reach text, esse recurso para de funcionar. Então, de novo aqui, olá mundo. Não quero esse recurso. Desligo. Aqui eu tenho o alinhamento do texto, como todo editor de texto que se preze tem. Então, alinhamento esquerda e direita. Em cima, no meio e embaixo. A gente tem a ajustar o texto ao espaço. Então, ele se ajusta. Aqui, olha. Vocês estão vendo que ele corta o texto ou vai quebrando ele de acordo. Então, ele fica embutido aqui. A gente tem a opção best fit, que ele ajusta o tamanho da fonte de acordo com o tamanho da caixa. Então, olha. Se eu diminuir, ele diminui também. Se eu aumentar, ele aumenta também. E aqui eu coloco qual é o tamanho mínimo e máximo que meu texto pode ter. Aumentei o tamanho máximo. E aí ele vai diminuindo, diminuindo até atingir o tamanho mínimo ali que a fonte desce. Então, isso faz o texto ficar mais dinâmico. Mas nem sempre é muito bom isso. Aqui a gente tem a cor da letra. No caso, a cor da fonte total. Material, caso a gente quiser aplicar alguma propriedade específica. E outros detalhes aqui que eu não vou entrar por agora, não. Que são só detalhes. Então, eu já tenho aqui, já vimos bastante coisa do texto. Vou colocar outro elemento. Vou vir aqui em GameObject, UI. Na Unity nova, esses elementos de interfaces básicos estão dentro de Legacy. Eu coloquei um texto. Agora eu vou colocar um botão. Na Unity antiga, texto, button, estão todos aqui do lado de fora. Então, é uma mudança aqui que a Unity está fazendo. Justamente porque ela tem novos elementos de interface. Que é o TextMesh Pro. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então, agora é um botão. Eu consigo aumentar o botão. Como qualquer elemento de interface aqui. Ele também tem o ponto de referência dele. Eu posso ancorar ele aqui onde eu quiser. O botão, ele é composto de mais de um objeto. No caso, ele é composto do botão. E dentro do botão, eu tenho o texto. Então, esse texto, eu posso colocar, por exemplo, clique. Aqui. Deixa eu aumentar a fonte dele. Deixa eu aumentar mais porque o tamanho do botão some, né? Posso alterar a cor. Então, eu consigo mexer no texto do botão pela propriedade Text, como a gente acabou de ver. Mas, na propriedade Button, a gente tem um Image e um Button. O Image, depois eu vou falar mais dele. Mas, a gente pode colocar uma imagem. Pode alterar a cor dessa imagem. Vai fazer alterar a cor do botão. Aqui a gente tem alguns padrões. Por exemplo, quero um botão redondo. Com quina, sem quina. Posso escolher esses padrões aqui. E vão para o que interessa no botão. Ele tem alguns eventos. Quando eu passo em cima, ele pode mudar de cor. Ele faz um esquema de highlight. Se eu clicar nele, ele pode mudar a cor de seleção. Se eu só passar por cima também. Então, ele faz uma espécie de efeitozinho aí. Quando eu estou passando em cima dos botões. Como acontece aqui na interface mesmo, né? De ele mudar de cor aqui. Então, a gente pode configurar isso. Mas, o que nos interessa no botão é o evento dele. Todo objeto tem propriedades. Como a gente viu que texto tem a propriedade texto. Tamanho da fonte. O botão, ele tem as propriedades dele. Mas, ele tem um evento. O evento é que vai ser disparado quando clicar no botão. Então, eu vou adicionar um evento aqui. Quando a gente adiciona um evento. A gente tem que falar em qual objeto que a gente quer aplicar esse evento. E qual a propriedade que esse evento vai alterar. Eu vou pegar o próprio texto que está aqui em cima. E falar que esse botão, quando eu clicar nele. Ele vai mudar o texto que está aqui. Então, eu arrastei esse texto. Para o evento clique do botão. Então, para adicionar um evento clique. Cliquei no mais. Peguei o objeto. Arrastei para cá. Vou escolher qual é a função. Olha, nas funções, eu tenho como escolher qual componente desse objeto eu estou querendo alterar. No caso, eu estou querendo alterar o texto. E qual propriedade do objeto texto? Olha, podia ser a fonte. Podia ser o tamanho da fonte. Eu quero alterar o texto mesmo. Vou escrever outra coisa. Clico aqui. Ele abre para mim a propriedade. E eu vou escrever aqui. Opa. Cliquei. Pronto. Vou mandar rodar o jogo. Está rodando. Então, aquele esquema de highlight aqui vai funcionar. Ele está mudando um pouquinho a cor aqui. Só que a cor do branco aqui está muito próxima. Então, não está dando para ver direito. Mas, quando eu clicar no botão. Opa. Cliquei. Então, agora eu consigo disparar esse tipo de evento. Esse tipo de evento pode ser disparado tanto num objeto de interface, quanto num objeto do mundo 3D. Olha, lembra daquele cubinho que eu coloquei lá? Ele está aqui. Eu vou colocar um componente RigidBody nesse cubinho. E quando eu dou Play, esse cubinho cai. Justamente porque o objeto RigidBody tem a propriedade Gravidade, que eu vou desligar agora. E por isso o objeto não cai, porque não tem gravidade. Eu vou colocar no evento clique do botão. Meu objeto cubo. Eu vou falar que a propriedade que eu quero alterar é do RigidBody. E é o UseGravity, que é a gravidade. O UseGravity está desligado. É um booleano. Verdadeiro ou falso. Eu quero que quando eu clicar no botão, isso vai ficar ligado. Vamos ver isso acontecendo. Dei Play. Meu cubo não cai, porque o UseGravity dele está falso. Aqui, olha. UseGravity não está marcado. Mas quando eu clicar no botão, ele vai marcar como verdadeiro e o objeto vai cair. Cliquei. Pronto. Então, quer dizer que as coisas de interface podem interferir tanto nos elementos de interface, quanto nos elementos do mundo 3D. Entendido como é que funciona o evento e as propriedades do objeto, é hora de começar a estudar os outros objetos. Então, a gente já viu o texto, já viu o botão. A gente tem... Vou pegar esse InputField. O InputField é uma caixinha de texto. Deixa eu aumentar ela aqui também. Vou dar dois cliques aqui para a gente vê-la maior. Então, o InputField é um campo que eu clico e aí eu posso escrever aqui dentro. Então, por exemplo, digite o nome do usuário. Digite o seu nome. Então, vai ser uma caixinha de texto onde o usuário digita alguma coisa. Então, a gente pode pegar a informação digitada, fazer um chat, esse tipo de coisa acontece com o InputField. O Dropdown. Dropdown é o objeto que cria listas de opções. Então, toda vez que a gente vê uma lista... Deixa eu trocar a fonte dele aqui. Ele tem um pacote aqui de opções, tá gente? Então, mas aqui dentro do Dropdown, olha só. A gente tem aqui a lista de opções. Inclusive, a gente pode colocar uma imagenzinha. Então, vou colocar aqui, sei lá, frutas, maçã, banana e laranja. Se eu quiser... opa, laranja. Se eu colocar mais alguma coisa aqui, abacaxi. Então, observem que eu posso adicionar ou remover elementos. Inclusive, colocar uma imagenzinha para cada uma delas, né? Dessas opções. Quando eu rodo o jogo, quando eu clico nessa lista de opções, eu posso escolher uma dessas opções. A resolução está pequena aqui, né? Por isso que a fonte está zoada. Deixa eu apagar. Deixa eu colocar mais uma aqui. Falei do Input, já falei de todos esses. O Image é uma área para a gente colocar uma imagem. Então, vou pegar uma imagem aqui. Vou pegar uma imagem qualquer, colocá-la aqui. Quando a gente coloca uma imagem, essa imagem vem como textura, padrão. Eu não consigo colocar uma textura dentro de um elemento de interface. Para eu usar um objeto como interface, eu preciso trocar na textura para Sprite 2D UI. Depois que eu troco essa opção, eu tenho que colocar em Apply. E agora, eu posso utilizar ela aqui como imagem, arrastando ela para cá. Pronto. Então, agora eu tenho como utilizar essa imagem dentro da minha interface. Aqui a gente pode ajustar a imagem. Repara que ela faz um stretch aqui, né? Ela ajusta a imagem ao tamanho, mas ela distorce a imagem. É possível fazer ela não distorcer. Colocando aqui, é preservar aspecto. Aí, se eu aumentar mais do que devia, ele mantém só a altura, ou mantém só a largura. De forma que ele não vai distorcer a imagem, mas vai manter a proporção. É possível colorir a imagem, ou dar pelo menos um tom de cor aqui diferente. Vou rodar por aqui. Então, eu consigo fazer essa alteração também. O branco, que é o que faz a imagem ter a característica real. E também posso mexer com o alfa, para poder dar transparência a essa imagem. Inclusive, eu posso usar animação para fazer um efeito de fade, né? Entre uma cena e outra, usando esse tipo de recurso. Bom, então a imagem é só mesmo para ser mostrada dentro da tela. Ainda no tema imagem, e voltando no botão, eu falei que o botão, ele tem aqui o componente image também. Olha, é o mesmo componente image que acabei de mostrar. Só que ele tem uma característica bem interessante. Eu vou usar uma outra imagem de referência, que é essa aqui, onde a gente tem um mapa de botões. Essa imagem é uma imagem que ela é single, quer dizer, ela é sozinha. Numa imagem só tem uma imagem. Por isso que vocês vão ver uma setinha aqui, para ver quais imagens tem lá dentro. Essa imagem aqui, ela é diferente. É uma imagem que contém diversas imagens. Então, eu vou clicar aqui de novo, vou transformar isso em sprite. Só que agora, em vez de colocar como single, eu vou colocar como múltipla. E vou dar um apply. Agora, eu posso clicar nesse botão editar, que ele abre para mim um editor. Ele está me xingando, porque o meu editor não está instalado. Vou aproveitar e mostrar como instalar esse editor. Durante toda essa aula, eu estou falando bem rápido. Caso sintam a necessidade, pausem o que eu falei. Trenem bastante aquela parte do conteúdo. Porque eu pretendo que o vídeo fique mais curto. Olha, eu quero usar coisas 2D. Então, deixa eu colocar aqui 2D. Ele vai me mostrar as coisas 2D. E aqui eu tenho sprite 2D. E vou instalar esse sprite 2D. Ele vai instalar também o editor de sprite 2D. Então, o editor é um componente externo na Unity, que a gente importa ele para poder ser utilizado. Agora, vamos ver se funciona. Cliquei de novo na imagem. Clico no edit. Ó, abriu um editor. Então, uma telinha à parte aqui. Nessa telinha, eu tenho que falar o que é cada imagem dentro dessa imagem inteira. Existe uma ferramenta automática que faz isso. Eu venho aqui em Slice e clico em Slice. Olha só, ele recortou automaticamente, baseado aqui nas bordas do objeto, o que seria cada imagem. Às vezes ele faz alguma coisa errada, tá? Então, você pode querer clicar aqui e apagar. Tipo, isso aqui não era para ser. Isso aqui também não. Isso aqui não era não. E tem um pontinho aqui também. Isso aqui não era para ser assim. Eu posso editar. Eu posso pegar isso aqui e mudar o tamanho dela. Eu posso selecionar um... Ah, não. Aqui não. Tenho que sair clicando mesmo. Ou eu posso também limpar tudo isso, né? Deixa eu reverter aqui. Zerei. E ir fazendo uma por uma. Isso aqui vai ser uma imagem. Toda vez que eu clico nessa imagem selecionada ou seleciono, né? Tanto faz. Por exemplo, vou pegar mais uma aqui. Então, aqui. Quando eu seleciono a imagem, abre esse menuzinho aqui do lado. Ou quando eu clico nela, também abre. Eu posso clicar aqui e colocar, olha, botão BTN quadrado. Azul. Lembrando que não pode usar espaço no nome, né? Use sempre underline ou sistema lá de camoncase. Vou colocar aqui BTN, abreviando botão. Redondo. Azul. Então, eu posso colocar nome em todos os botões. Bom, então, feito isso, eu vou dar um apply. Vou fechar. E agora, vocês vão ver que os dois botões que eu adicionei já estão aqui. Eu posso pegar a imagem do meu botão e alterar ela. Vou pegar essa imagem aqui e colocar aqui. Então, eu posso fazer isso. Funciona. Ou eu posso clicar aqui que ele vai me listar as imagens que eu tenho no meu banco. Reparem que quando eu mudo o meu botão de tamanho, ele faz um stretch nesse botão, né? Ele ajusta, ajusta sim. Ele tenta aumentar ele quando eu aumento e diminuir quando eu diminuo. Faz todo sentido. Só que isso pode não ser muito legal, né? Uma vez que ele começa a distorcer as bordas. Então, existe uma opção aqui dentro do editor que é bem interessante. Vou chegar mais perto desse botão. Vou colocar ele mais certinho aqui. Então, essa borda azul delimita as margens do botão. E essa setinha verde, né? Esse pontinho verde, vai fazer uma coisa bem interessante. Vou pegá-la aqui. Chegá-la pra cá. Vou pegar essa daqui. Chegar pra cá. Vou pegar essa daqui. Chegar pra cá. E vou pegar essa e chegar pra cá. Eu estou cortando as áreas que eu não quero que ele deforme. Então, por exemplo, esse pedaço aqui, eu quero que ele mantenha o tamanho. Esse pedaço aqui, ele vai manter o tamanho na vertical, mas na horizontal ele pode fazer escala. Aqui ele não vai fazer escala de nada. Aqui ele vai fazer escala só na vertical. Aqui não faz escala de nada. Aqui faz escala só na horizontal. Aqui não faz escala de nada. E aqui vai fazer escala pra todo lado. Vamos ver isso acontecendo. Apliquei. Deixa eu pegar o botão e jogar ali de novo pra ele poder atualizar. Olha o que aconteceu. A borda, ela está perfeita. Eu posso diminuir o meu objeto ou aumentar, que ele vai fazer escala só do miolo dele. Só desse pedaço aqui, sem deformar as bordas. Então, fica bem legal, fica bem profissional. É bem interessante o recurso. Então, agora a gente já tem recursos pra poder fazer a tela de abertura do jogo. Fazer aqui, colocar uma imagem no fundo. Então, vou pegar aqui um image. Vou colocar um image. Cadê? Ah, tá aqui. Image. Vou colocar uma imagem pra ele. Vou colocar essa imagem no fundo do meu jogo. Observem que eu vou ajustar ela aqui, ó. Quero que ela ajuste a minha tela. Então, posso falar aqui, ó. Eu quero que ela cubra tudo. Então, ela vai ajustar a minha tela. Mas ela está cobrindo e está tampando meus objetos, né? Porque existe uma sequência. Vou colocar ela pra ser desenhada primeiro. Agora, depois ele vai desenhar o texto. O texto, eu vou escrever aqui, por exemplo, o cat. Posso alterar a fonte. Posso alterar a cor. Inclusive, posso adicionar efeitos. Vocês já viram que os componentes, quer dizer, os objetos, são adicionados em GameObjects. As configurações são adicionadas em componentes. Eu tenho coisas de UI e efeitos. Olha, eu posso adicionar sombra. Vou colocar uma sombra aqui, bem opaca. Vou colocar ela maiorzinha aqui. Então, agora eu tenho uma sombrinha ali no meu objeto. Ah, não ficou tão evidente? Deixa eu aproveitar e colocar também um contorno. Efeitos. Outline. Ah, agora está dando pra ver aqui melhor. Deixa eu colocar um outline vermelho? Não. Deixa eu colocar um outline verde escuro. Então, agora eu consigo fazer isso aqui. Ah, então é possível alterar essas coisas. Colocar aqui a fonte também. Vamos colocar aqui. Jogar. Alterar a cor da fonte. E prontinho. A gente tem uma tela inicial pro nosso jogo. Deixa eu ajustar aqui que não está cobrindo tudo. Só falta mais uma coisinha, que é fazer um script externo ser executado aqui no nosso programa. Então, até então, a gente fez ele chamar funções dentro dos objetos. E se eu quiser que quando eu clicar no botão, ele execute alguma coisa dentro de um script. Eu vou colocar aqui, é, button start. Vou colocar só um nome no script. Pode ser qualquer nome, tá? Então, isso não importa. Então, nesse script que eu chamei de button start, eu vou fazer ele mudar de cena. Ir pra cena de jogo. Então, a gente já viu isso. Que é colocar aqui o scene manager. Vou colocar uma função pra fazer isso. A gente já viu que tem a função start, update. Eu vou criar uma função nova. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de bt... Ficou errado aqui, botão. Pronto, certo. Vou colocar btnclick. Nesse btnclick, eu vou chamar o scene manager. E vou dar um load scene. E vou chamar a cena de game. Pronto. Então, esse aqui vai chamar a minha cena que vai iniciar o jogo. Eu vou ter que ter uma cena chamada game, né? Então, eu vou fazer isso agora. Então, vamos lá. Deixa eu salvar essa cena como cena de menu. Chamar ela aqui de menu. Vou criar uma nova cena. Nova cena. Vou salvar essa cena também. File. Save. Vou chamar ela de game. Essa cena que tá vazia, tá? Onde eu vou construir o jogo depois. E vou pegar essas duas cenas. E adicioná-las aqui. Ao meu projeto. Isso também já foi falado antes. Bom, eu preciso que elas duas estejam na parte de projetos para eu poder transitar entre uma e outra. Vou voltar de novo na tela de menu. Vou clicar no botão. Vou adicionar aquele script do botão no botão. Vou pegar esse script e arrastar para cá. E agora eu vou pegar esse script e colocar aqui na ação do botão. E qual a ação que eu quero? Ah, eu quero a ação lá do Start Button. E qual que é a ação do Start Button? É o clique do botão. Olha, mas ele não apareceu aqui. Ele não apareceu porque a função que eu escrevi, ela não está pública. Eu tenho que colocá-la como pública. E pronto. Então, estamos procurando a função chamada btnClick. É o que vai fazer ele mudar de cena. Então, de novo. Clicando no botão. Que é o script. Eu joguei ele para cá. Venho aqui na função. BtnStart. Olha, btnClick. Pronto. Eu não preciso de parâmetro nenhum porque ele já vai executar isso automático. Ele não precisa de parâmetro. Vou dar Play. E agora, quando eu clicar no botão. Pronto. Ele foi para a cena chamada Game. Então, é isso. A gente já consegue fazer uma interfacezinha que faz interação entre objetos da própria interface, entre objetos da cena e objetos e carregamento de cenas ou de outros scripts. Ah, só mais uma coisinha. Entre os componentes aqui, a gente tem também o painel. O painel é um componente que a gente pode colocar outros componentes. Ele tem uma imagem. Deixa eu colocar ele aqui até bem opaco. Deixa eu colocar ele assim. E vou colocar, por exemplo, um outro botãozinho dentro dele. Vou até copiar esse aqui. Vai ficar mais fácil. Vou colocar esse botão aqui dentro do painel. Então, tem um botãozinho aqui dentro. Deixa eu até fazer mais cópias dele. Pronto. Então, como eu disse, o botão serve para disparar eventos dentro de outros objetos. Deixa eu só mostrar mais um caso de uso aqui interessante. Eu vou colocar esse painel aqui. Quando eu venho aqui em Game Object, eu tenho a opção Set Active. Olha só. O Set Active pode ser ativado e desativado. Vou fazer isso com o painel. Olha, esse aqui é o Set Active. Ele pode estar desativado ou ativado. Então, quer dizer que eu posso clicar no botão e fazer o objeto aparecer. Então, eu vou deixar ele aqui desativado. E se eu clicar nesse botão, o Set Active dele vai ficar ativado. Como eu fiz com aquele objeto lá que caía. Então, quando eu clico no botão, o menu aparece. Só que se eu clicar de novo, o menu não desaparece. Porque o botão é uma coisa que só liga, né? Existe um tipo especial aqui também, que é o Toggle. O Toggle é aquele tipo de coisa de interface que serve para... Deixa eu escalar ele aqui. A imagem dele está pequena. Ele tem a imagem de background aqui. Aumentar ela. Pronto. Contexto aqui também. Chegar para cá, aumentar a fonte. E ele tem uma imagenzinha aqui dentro. Que é um Vzinho. Que mostra que está ligado e desligado. Então, esse aqui é aquele tipo de botão que liga e desliga. A gente pode trocar essa imagem também, tá gente? Então, não necessariamente precisa ser essa imagem. Mas, o legal desse botão é que o evento dele é um liga e desliga. Então, se eu fizer aquele mesmo esquema com o painel. Deixa eu pegar aqui de novo a ideia do painel. Vou jogar o painel aqui. Colocar aqui na função GameObject Set Active. E agora, quando eu rodar, eu posso ativar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ativar e desativar o painel. Então, mais um recursozinho interessante. Então, é isso. Acho que deu para passar por diversos itens, né? Da nossa lista. Falei do painel. Falei do toggle. O slider é aquele botãozinho de volume. Que vai para um lado e para o outro. O scroll view é igual um painel, só que com a barra de rolagem. Se caso as coisas não cabem dentro da área, é possível utilizar esse aqui. O scroll bar é só a barrinha desse scroll view. E aí, a gente tem repetição de alguns itens. Por exemplo, o button, o drop button, o input, o field e o text. Só que aí, usando o recurso mais avançado, que é o TextMesh Pro. Eu não vou entrar aqui no detalhe por enquanto. Ah, só mais um item que eu não falei, né? Porque eu já falei do Canvas. Toda vez que a gente coloca um objeto desses, ele cria para a gente um event system. Esse event system, a princípio, parece que ele não faz nada. Mas se eu apagar ele da cena, ele para de capturar os eventos do sistema. Então, aí, não pega clique, não pega nenhuma interação com a cena. Então, eu tenho que ter um event system para que as coisas voltem a funcionar. E ele fica assim, solto aqui mesmo. Não tem que fazer configuração nenhuma. Então, a partir do momento que eu tenho um event system na cena, tudo funciona. Então, era isso, gente. Deu para dar uma passada aqui em todos os itens. Até a próxima.